Os nossos sonhos, esqueceu? Eu, eu, eu longe de toda loucura, paz, ar puro, um lugar pra criarmos nossos filhos. Clint, nós tentamos faz um ano e meio e ainda não estou grávida. Seguiremos tentando, vai acontecer. Eu quero sair daqui. Joana, fizemos um trato, você disse que daria uma nova chance a esse lugar. Vamos, foi aqui que eu me criei, essa é a minha casa, quero que...